Fala pessoal, PG aqui para mais um vídeo para o Espaço Pesca pessoal. Muita gente me pedindo, para quem não sabe eu faço lives todas as terças e todas as quintas às 8 horas da noite, tirando dúvida da galera aqui do canal referente a pescarias com iscas artificiais. E uma pergunta muito frequente, que tem acontecido já faz muito tempo, PG, qual o aplicativo que você usa para ver as tábuas, as marés e outras informações mais? Bom, vou mostrar para você, tanto no PC o que eu uso, quanto também no celular o que eu uso. Bora lá! Então vamos lá pessoal. Bom, primeiramente vamos começar aí com um aplicativo para você usar no PC. Depois a gente faz lá pelo celular, tá? No PC você vai abrir o seu navegador, tá? O navegador de sua preferência, no caso aqui eu estou usando o Google Chrome. E vou digitar lá, no próprio navegador mesmo, vou digitar lá, tábua de marés. No meu caso aqui já está São Paulo Santos, mas você vai abrir ele seco. www.tábuademarés.com www.tábuademarés.com E vai dar o Enter. Ele vai abrir essa página aqui. Aqui você vai escolher a localização onde você vai fazer a tua pesquisa de tábuas. No caso aqui, você pode colocar América do Sul, Brasil. Aí você vai escolher a região. No caso nosso aqui, nós vamos colocar São Paulo. E aí você vai ter que escolher qual é o porto mais próximo, né? São Sebastião, Santos ou Cananeia. Vamos escolher Santos. No teu caso, você vai fazer essa sequência e colocar a sua localização. Ele já vai abrir aqui a tábua de marés, tá? Aqui você pode escolher o mês que você quer. Então, você pode escolher mais pra frente, anterior, né? A data que você quer. Vamos deixar aqui, assim, a princípio, só pra mim te mostrar algumas informações bem importantes, bem interessantes. Que ele dá muito mais informações do que só a tábua, tá? Começando aqui, ó. Hoje, vento, 16 km por hora. A direção do vento e a rajada. Vento é diferente de rajada, né? Vento é a constância, a constância do vento é, hoje, é 16 km por hora. E vira e mexe, dá uma rajadinha que sobe um pouco mais pra 19, perfeito? Temperatura. Hoje, nós estamos com 19 graus. A mínima, 14. A máxima, 19. E a sensação térmica, 19 graus Celsius. Umidade. Ele também te dá a umidade. Visibilidade. Se está muito nublado, se não está muito nublado. As pressões. Isso é interessantíssimo. Hoje, nós estamos com a pressão de 1023. É uma pressão muito boa, tá? Aumento estável em decremento. Isso aqui é a influência das mudanças de pressões na atividade, tá? Quando está em aumento, é bom sinal. Estável, atividade normal dos peixes. Ele te fala, inclusive, atividade de peixe. Em decremento, boa pesca no início, mas com o tempo deixarão de se alimentar. Que é quando a pressão está caindo, tá? Ou oscilando, no caso. No caso, nós estamos aqui em aumento. Então, o peixe está ficando cada vez mais ativo. Tá muito bom. Descendo um pouquinho mais, você vai ter aqui o gráfico, né? Tá vendo? Isso aqui é interessante. Ele te dá o gráfico em relação a como é que está em tempo. Previsão de tempo. Começou chovendo, começou chovendo. Abriu sol, abriu sol, abriu sol. Ficou bom lá para a meia-noite. Hoje, não é isso. Ela volta a ficar um pouquinho de chuva, né? E ele te dá a variação de pressão ao longo do dia. Começou com 1.026, depois deu uma caidinha para cá. Manteve constante até as 8 da manhã. Subiu mais um ponto aqui de novo. Desceu um pouquinho. Está variando em torno de 3 pontos. É uma variação pequena. Então, está praticamente constante. Até 3 pontos, 2 pontos, 3 pontos de variação. Não é muita variação. Para uma pressão constante, é bem, bem, bem legal. Perfeito? Te dá a quantidade de umidade, probabilidade de chuva. Essas coisas todas. É bastante informação. É bem legal. Dá para você fazer uma programação bem interessante para as suas pescarias. Índice ultravioleta. Ele também te dá. Aqui, temperatura de água. Ele também dá. Temperatura de ar e temperatura de água. Essa temperatura de água não é tão confiável assim. Até porque você tem correntes e tudo mais. Ele dá a temperatura média. Dá para você se basear, mas não é só por ela. É legal você ver essa informação direto lá no seu sonar mesmo. Também te dá a previsão de ondas. Isso aqui é interessantíssimo para você que vai pescar de caiaque ou embarcado e vai para o mar. Isso é importante demais a conta. A altura significativa é de 1,1m. Períodos de ondas. Essas são as valas de ondas a cada 10,4 segundos. Elas passam por essa altura mais ou menos. E a direção que está vindo as ondas. Isso aqui é interessante. Muito bom para o surfista. Mas para pescador é muito importante. Porque você consegue programar a dificuldade que você vai ter na sua pescaria. Principalmente a questão de problemas. Vamos dizer assim, de perigo mesmo. Por exemplo. A altura mais frequente. A maior parte das ondas terão metade da altura significativa. 0,6. Altura significativa. Aproximadamente 14% das ondas serão mais altas que a altura significativa. Vão chegar a 1,1m. E chegam a 2,2m algumas. Geralmente a cada 10,4 segundos. Isso aqui é interessante. A altura de 2,2m de onda é muito alta. Você ir de caiaque, por exemplo. Ou até de repente, conforme o barco que você tiver, é perigoso. Então, melhor pescar dentro do estuário. Isso é muito importante. É bastante interessante a gente estar com essas informações. Aqui ele te dá mais um gráfico em relação às ondas. Aí nós partimos aqui. Praia Mares e Baixa Mares. Hoje, domingo 23 de agosto de 2020, amanheceu Santos. Parará, parará. Ele te dá todas as informações. Ele te dá o nascer do sol. O pôr do sol. E ele te dá as horas que vai ser a Baixa Mar e a Alta Mar. Então, ele te dá aqui. A Praia Mar será às 17h43. A primeira Baixa Mar foi às 11h08. E a seguinte Baixa Mar será às 23h. E aí você vai ter o gráfico que é bastante significativo. Está vendo aqui? 4h43 da manhã, teve o pico de maré. A maré alta. A Praia Mar. Aí a maré começou a descer, 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 descer. Quando deu mais ou menos aqui. 11h40, 11h08. Está marcado aqui. Estava olhando aqui embaixo. Quando deu mais ou menos aqui. 11h08, nós temos a Baixa Mar. É quando a maré seca. Depois ela volta a subir de novo. Às 17h43 da tarde, ela vai ficar com Praia Mar novamente. Depois volta a descer novamente. E tem a quantidade. Ela está variando de mais ou menos, para você ter ideia, aqui, se você pegar aqui mais ou menos, ela está variando de 0,6 até mais ou menos 1,20. Alguma coisa do tipo. Tem o nascer do sol. O pôr do sol. Perfeito? E a atividade dos peixes aqui, que é uma atividade de dois pontos de peixe. É uma atividade boa. Te dá também o coeficiente de maré. Não é tão relevante isso aqui, não. E te dá a ideia aqui, que eu te falei. 1,3. Eu falei 1,2 porque eu estava olhando aqui no gráfico. É 1,3 a máxima. 0,3 a mínima. 1 a máxima. Depois, 0,4 a mínima. Está variando aí, de uma forma até interessante. É uma tábua até bacana. É uma tábua média, digamos assim. Depois ele te dá mais algumas outras informações. Vocês dão uma olhada. Essas informações que eu te passei são basicamente o interessante para você fazer a programação da tua pescaria. É mais do que suficiente. Ele te dá, inclusive, alturas expressas em metros. Ele só está justificando aqui quais são os parâmetros que ele usa. E aqui ele te dá dia a dia o mês em questão. Então, para você ter uma ideia, a maré é bem complexa. Está vendo? Ela começa aqui. A gente dá a lua, o sol nascer e pôr, e a tábua. Nesse dia aqui, dia 1º de agosto, foi assim a maré. 1,17 da manhã estava a 1,4 metros. Às 7 da manhã, 7,22 foi para 1. Depois foi para 1,07 a 1,59, duas horas da tarde, né? E depois, novamente, às 8,16 da noite, ele foi para 0,4. Atividade de peixe, tá? 1 peixinho. No dia 2, ele também te dá a mesma coisa. Qual que é a lua? Nascer e pôr do sol. Altura a 1,44. Altura a 7,57. Altura as 2,19 e a altura da maré as 20,40. E também te dá a atividade do peixe. Aqui ele fala aqui para você o coeficiente, tá vendo? Que eu te mostrei lá em cima. É alto, é alto, claro. A lua é grande. À medida que a lua vai diminuindo aqui, tá vendo? A maré vai ficando mais seca, tá vendo? Você vai chegando na maré quarteada, ela vai de 1,1 a 0,5. De 1 a 0,5. É um coeficiente baixo, a atividade do peixe aumenta. É que ele coloca quando está muito alto, a atividade do peixe aumenta. Aumenta sim, mas mais para a costeira. É uma maré que corre muito. Ela varia de 1,7 a 0,1. Ou seja, tem uma variação constante de 1,8 metros. O rio corre demais. Então, você sai do rio e vai pescar, por exemplo, no mar. A atividade do peixe é grande. Aqui a atividade do peixe já é grande também na quarteada. Mas mais para dentro do estuário, para a costeira. É uma atividade média, né? E ele te dá. Se você... E aqui ele grifa o dia de hoje. 23 de agosto de 2020, tá? Essa é a tábua que ele mostrou lá em cima. Se você clicar em qualquer uma dessas tábuas, tá? Se você clicar... Vamos clicar, por exemplo, nessa aqui, ó. Do dia 27. Estou pensando em pescar no dia 27. Cliquei. Ele vai abrir como que vai ser o dia específico que você escolheu, tá? Então, ó. Em Santos, ele te dá, provavelmente, como vai ser a pressão. Como vai ser a pressão. Isso é uma previsão, tá? Você tem que ir acompanhando para ver. Te dá todas aquelas informações que eu te falei. E te dá o gráfico de... De maré. Do dia que você escolheu, tá? 4h49. Às 13h13. Às 18h46. Com isso, você consegue saber, mais ou menos, que pontos de pesca que você vai explorar nesse dia. Claro, você vai ter que ver se vai estar sol, se não vai estar sol. Como é que vai estar a previsão de tudo isso, né? Ele te dá uma previsão aqui. Agora, a tábua não é previsão. A tábua é certeira. A não ser que você tenha muita chuva para essa tábua modificar. Mas a tábua não é previsão. O restante que ele te dá é tudo previsão. É uma ideia, tá? A ideia é que vai estar sol. A ideia é que a pressão vai estar 1,20. Variando de 20 para 17. É uma variação pequena. Essa é uma ideia. Agora, a tábua não. A tábua é constante. Ela é sempre igual. A não ser que tenha muita chuva. A não ser que você tenha comportas no pico de, por exemplo, de uma serra. E aí o pessoal abre a comporta. Aí o rio se comporta um pouco diferente. Mas a tábua é sempre constante. Te dá o coeficiente de maré. Te dá mais informações de altura. Essas coisas todas. Tudo isso que a gente já comentou. E aí ele volta novamente e abre pra você aqui embaixo. Pra vocês, caso você queira escolher outro dia. Esse é o aplicativo que eu uso no PC, tá pessoal? Ele é bem legal. Ele tem bastante informações. Dá pra você dar uma fuçada legal aqui. Entender bem legal ele. Mas essas informações básicas que eu te dei. Já é mais do que suficiente pra você fazer a programação da sua pescaria. Agora, vamos lá pro celular. Pra que a gente vai ver como é que a gente faz pra olhar tudo isso pelo celular também. Pelo aplicativo. Digamos que você já programou isso tudo em casa. E aí quer acompanhar isso tudo no celular. Ou de repente você não tem o PC. Só tem o celular. E quer fazer essa programação pelo celular. Aí como é que você vai fazer? Você vai... Eu vou iniciar por aqui e depois eu mostro lá, tá? Você vai lá no Google de novo. E vai colocar lá. Play Store. Play Store. Tá aqui. Baixe seu app na Google Play. Clica aqui. E vai colocar na pesquisa lá. Tábua de Marés. E vai pesquisar. Eu uso esse aqui. Tá vendo? Tábuas de Marés Brasil. Essa bola azul com X. Tem vários outros bons, tá pessoal? Eu tô falando que eu uso esse. Porque eu me acostumei com esse. Aí você vai instalar ele no seu PC. No seu celular. Aí você vai instalar ele no seu celular. E ele vai te dar várias informações também. Não é tão completo quanto aquele que eu te mostrei no PC. Mas ele é bem bacana também. Agora vamos lá na tela do celular. Que eu vou mostrar pra você. Como que ele funciona na prática. Tá bom? Então vamos lá pessoal. Tô com o celular já aqui. E o aplicativo já tá instalado aqui. Que é o X. Esse aqui é o Tábua de Marés. Se você olhar aqui em cima. Ele tem um menu aqui em cima. Tá vendo? 48 horas. Ele tem um menu aqui em cima. 48 horas. Tábua. O primeiro menu é esse Tábua aqui. Vamos entrar nele aqui. O que ele te dá? Ele te dá a lua. Aqui na parte direita aqui. Te dá a lua. Que fase que ela tá? Ela tá crescente 43%. E te dá a maré. 05 a maré de hoje. 25 do 8. Tá? Eu tô gravando no dia seguinte. No dia seguinte. 26. Tá? 27. Tá? Vai 08. 0... 08. 06. 01. 1.1. 06. Lua. Jibulosa crescente. Continua crescendo. Ela tá crescendo cada vez mais. Tá ficando toda branca. Aí o dia 28. Jibulosa crescendo 75%. Vai de 1. 0 a 0.4. Do 0.4 até 1.2. Tá vendo que ela tá aumentando? Ó. Conforme ela vai crescendo. Jibulosa crescente 84%. Já vai de 1 pra 0.3. De 0.3 pra 1. Aqui já tem uma oscilação de 1 metro. Tá? Então ela vai aumentando. Ó. Domingo. 91%. Já ó. 1.2 pra 0.1. De 0.1 pra 1.3. Já tem uma variação aqui de 1.2. E assim vai. Vai te dando uma tábua de malé todos os dias, né? De hoje pra frente. Você não consegue acessar pra trás. Agora aqui. Tem esse índice aqui, ó. Agora. Vamos no agora. Então ele te dá a tábua agora. Tá vendo? 0.9. Aí agora. Às 6 e 31 vai pra 0.9. Continua 0.9. Então nós estamos numa tábua de lua corteada, né? Quase não modifica, né? Te dá também as ondas agora também. E os ventos agora também, tá? E a lua agora. Aquela lua corteada. 50% de lua. Aquela maré. Bem... Que corre bem devagarzinho. Quase não corre. Te dá também aqui as ondas. Tá? 0.7. 0.8. O mar tá relativamente baixo. Tá? A direção do vento. Te dá também o vento. Tá? Então ele fala aqui pra você, ó. Vento Norte, Leste, Leste, Sudeste. Tá vendo? Te dá todas as indicações de vento. E aí eu vou agora no principal, que é o mais interessante. Que é o que você vai usar bastante no aplicativo. Que é o 48 horas. Que ele te dá a maré hora por hora. Tempo por tempo. Então, por exemplo, tá? Se eu estivesse lá na pescaria hoje, eu saberia... Agora nós estamos aqui, ó. 5.35. Eu saberia que até as 18 horas a maré tá 0.9. Depois das 18 até as 19.34, ela vai variar só 0.10. Vai correr... Vai vazar, né? Vai correr em direção ao mar. 10 centímetros. Vai variar pouquinho. Depois varia mais 10. Depois não varia. E ela vai te dar hora por hora. Então, e te dá isso nas últimas 48 horas. Tá vendo? Isso é legal pra caramba. Porque, por exemplo, digamos que eu estivesse pescando amanhã. Vai. Sair pra pescar lá, ó. Seis e pouco da manhã. Então, eu sei que a maré vai tá enchendo. Tá enchente. Às seis e pouco. Ela tá 0.9. Tá com 89% já cheia. Às 7.34, ela fica cheia. Mas ela não varia praticamente. Então, daqui pra cá, ela corre quase nada, né? Então, eu tô num ponto lá e eu sei que em tal ponto, eu preciso pegar ela na vazante. Ou na enchente. Na vazia. Na cheia. E assim por diante. Então, eu sei. Eu consigo lá na hora me programar pra ir nos pontos corretos. Entendeu? Isso é muito interessante. Eu sei que às quatro da tarde ela vai tá 0.9. Então, eu sei que eu tenho uma galhadinha que com essa altura aqui é boa na cheia. Né? E ela já tá aqui no reponto. Tá vendo? Então, aqui ela começa aqui, ó. Às 3.34 encher, 29%. Ela termina de encher uma hora praticamente depois. Ó. É uma hora certinho. Cravado uma hora depois. E ela anda só 10 centímetros. Então, isso aqui, esses 48 horas pro imediato lá é bem legal. Então, essas são as informações que você vai receber no aplicativo. Esse tábua de maréas Brasil. Esse azul com um X no meio. Ele é bem legal. Não é tão completo quanto aquele que eu te mostrei no PC. Mas lá pra hora da pescaria, esse índice que te dá aqui as últimas 48 horas é bem bacana. Bom, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá aquele like pra gente. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal. A gente sempre teve bastante conteúdo pra vocês. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.